Música Está comigo o Cristiano Berti, que pode dar um testemunhal a esse respeito. Qual é a evolução da indústria moveleira de gramado, Cristiano? A indústria moveleira passou por uma evolução bem grande assim mesmo. A gente tem a nossa empresa 25 anos de experiência, então a gente passou por parte desse processo. Era a tendência do móvel de gramado, era aquela coisa rústica, pesado, móvel maciço, sem muito seguir tendências mesmo atualizadas. E hoje ele já está com design, buscando novidades, materiais diferenciados. Está um produto bem evoluído, acompanhando com parcerias com arquitetos e tendências mesmo. Hoje esse mundo tudo tão próximo, consegue ter informações, materiais. E foi acompanhando essa evolução. Hoje o móvel de gramado já não está mais tão visto como aquela cara rústica. Sérgio Berti hoje é uma grife, você inclusive atua no exterior. Poderia falar sobre essa atuação? Como é que construiu essa marca, hoje tão importante, essa marca Sérgio Berti? A marca Sérgio Berti vem com muito trabalho. Bem familiar à empresa que foi crescendo, mas sempre com ajuda de parcerias mesmo. A gente procura trabalhar com ideias de todos lá dentro da empresa. E é a equipe, como hoje se fala tanto em equipe, é o que a gente sempre buscou administrar com uma forma familiar a empresa. Levando para o profissional sempre, mas com uma forma familiar. Cristiano, sobre a tua linha de imóveis, poderia falar mais? A minha linha de imóveis era sempre o forte imóveis de junco, a fibra natural. Mas aquele imóvel todo carregado de fibra, ele já está saindo de tendência. Então a gente procura aplicar fibras mais em detalhes, usando tecido, madeira. Hoje em dia, tecidos é uma coisa que dá um detalhe bem legal em imóvel, na decoração, acompanhando paredes. Várias coisas que englobam a decoração de um ambiente. Então a gente usa a fibra mais em detalhes, sempre aproveitando muito a mão de obra, que é uma obra de arte mesmo, a gente valoriza o produto em detalhes. Um dos exemplos disso é aquela cadeira de cristal que é uma joia. É, a cadeira a gente agregou aquela peça bem para ilustrar isso, que o móvel já não é mais só madeira ou alguma coisa qualquer na casa. É um elemento, uma joia, uma peça de arte mesmo, na decoração. Você tem loja em Ponta de Leste, é isso? Em Ponta de Leste a gente tem uma parceria lá, estamos com nossos produtos lá, o mercado é muito potencial lá e está sendo muito bem aceito os produtos, está bem legal lá, muito bom. Além disso, também tem o Xangrilá? Xangrilá no litoral, a gente explora mais verão, né? E aqui em Gramado agora inauguramos, vamos inaugurar dia 27, já estamos com o espaço aberto no centro de Gramado e um showroom junto à fábrica. Cristiano é o filho do Sérgio Berti, cujo nome transformou-se em grife. Com modelos exclusivos de imóveis, se posiciona entre as marcas mais conceituadas do mercado, onde o bom gosto e o requinte são diferenciais importantes. Está comigo o Lindomar Santos, que é da Aures Incorporadora, uma das mais importantes organizações desse setor. Qual é a tua avaliação sobre o atual momento do setor imobiliário aqui na região serrana e Canela Gramado? Nós vivemos aqui um momento excepcional no sentido de qualidade de imóveis. Hoje, a Prefeitura sabiamente restringiu bastante o número de edificações aqui na questão da serra, principalmente Gramado, para qualificar melhor. Então, com isso, todos ganham o meio ambiente, porque vão ter menos obras e mais qualidade. Ganham o cliente, porque vai ter essa preservação do meio ambiente, vai ter o contato com a natureza, que é o carro-chefe aqui da nossa região, e ganham, acho que, os turistas também, porque vai se manter essa característica de cidade do interior, que é o que vende Gramado. Quem são os maiores investidores em Gramado? O pessoal de Porto Alegre? Eu tenho feito, através de pesquisas, nós hoje ainda contamos com a maioria do pessoal de compradores e também investidores da região de Porto Alegre. Quem investia bastante também conosco seria a região do Vale dos Sinos, mas devido a essa questão que afeta hoje a crise do calçado, reduziu-se um pouco. Temos também hoje, observando, uma entrada de pessoas de fora do Estado. Paraná, bastante gente, e de São Paulo também. Existe uma previsão de entrada de investidores aqui em Gramado, de pessoas, tanto pessoas físicas, como pessoas jurídicas, para investir aqui no município também. Qual é que é a prioridade aí da Aures nessa questão imobiliária? Quais são os projetos? Qual o diferencial, Lindomar? Bom, eu trabalhava em Porto Alegre com uma incorporadora, trabalhava no litoral gaúcho também com uma incorporadora, e além disso, tinha uma empresa aí com oito imobiliários. Hoje, eu vim para Gramado, hoje o que eu falo é a partir do ano 2000, criamos a Aures Incorporações, especializada em imóveis de altíssimo padrão. Por quê? Nós observamos que em Gramado havia um nicho de mercado que não era explorado, que eram imóveis de padrão maior, com acabamentos melhores, personalizado, e principalmente com opção de maior número de cômodos, principalmente dormitórios. Antigamente, você vinha a Gramado, a oferta que tinha aqui, era de apartamentos pequenos, com um ou dois dormitórios, não tinha área de serviço, enfim, não tinha uma comunidade, um conforto que as pessoas gostariam de ter. Aí nós entramos exatamente nessa questão, nesse nicho de mercado. Apartamentos maiores e personalizados, com acabamentos de alto padrão, para atender exatamente um público específico, um público que valoriza o prazer de viver bem e que está disposto a pagar por isso. O setor imobiliário é representativo em Gramado. A Aures Incorporadora é um exemplo de inovação, com belos projetos. Bom, o filme foi rodado em março desse ano, aqui em Gramado, é o meu quarto filme, denominado Bilhete de Amor, no qual a gente tem a Carla Reis, que é uma atriz aqui de Canela, excelente atriz que está protagonizando o filme, fazendo a Paula, e divide as cenas comigo, que eu também sou protagonista do filme. E, assim, a gente está com a expectativa muito grande para o festival. A gente fez a pré-estreia dia 8 do mês passado, agora, para a imprensa, para convidados e para os patrocinadores. E a estreia para o grande público vai ser dia 15 de agosto, durante o festival de Gramado. Como é que foi essa experiência, Carla, de participar de ser a atriz principal desse filme? Nossa, para mim foi muito gratificante, porque foi a primeira experiência mesmo no cinema, né? Eu já tenho 12 anos de carreira, mas no teatro. Então, com o convite do Maciel, foi, assim, uma experiência muito gratificante, né? E eu espero que tenha ficado na expectativa do diretor. Diretor, alguns outros planos? Quais são os próximos filmes? Bom, eu já estou caneteando o próximo roteiro aí, mas é tudo muito recente ainda e o roteiro, ele é bem complicado, porque a gente começa com uma ideia e, às vezes, na metade do processo, a gente pode mudar, então, é tudo muito recente ainda, vamos esperar um pouquinho mais para divulgar. Maciel, vou falar sobre também a questão do cinema em nível nacional, que mudou alguma coisa nos últimos anos, melhorou o incentivo de alguns setores, o Ministério da Cultura, facilitando com que haja o maior fomento da produção audiovisual nacional? Olha, graças a Deus o cinema nacional está numa fase bem boa, uma fase bacana, eu acredito que daqui para frente só tende a melhorar, e graças a Deus as empresas que têm o poder, nas mãos de poder patrocinar os filmes, as produções, estão chegando juntos, estão incentivando, eu acho que o cinema nacional está num caminho legal, dessa retomada do cinema novo, está bacana, filmes bons estão sendo rodados, muitos talentos, tanto na direção, na produção, quanto o elenco, eu acho que a gente está numa fase muito boa, está ótima. Captação de recursos, como é que foi para te viabilizar esse projeto? Olha, eu já faço, já é o meu quarto filme que eu faço, todos rodados em Gramado, e eu nunca usei das leis de incentivo à cultura, sempre faço produção independente, não sei se por eu ter um trabalho, de repente, na televisão, eu tenho ajudado, enfim, mas as empresas da cidade de Gramado e região têm me apoiado, e a cada filme que passa, a gente pode perceber isso, que vem crescendo mais e mais, a quantidade de empresas que nos procura, que vem nos patrocinando, assim, está bacana, está bom. E por falar em cinema, a 15ª edição do Cine e Vídeo Gramado acontece nos dias 10 e 18 de agosto, paralelamente ao Festival de Cinema, no Centro de Eventos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Gramado. O Cine e Vídeo premia produções independentes, de origem universitária, de todo o Brasil, em gêneros como ficção, documentário, videoclipe, reportagem, programa de TV e vídeo, publicitário e social. O Cine e Vídeo é coordenado por Daniel Bertolucci. Você pode acessar os nossos programas na íntegra através do site www.tvcaxias.com.br Sugestões e críticas podem ser feitas através do e-mail diretoria.institutosersocial.org.br Na próxima semana, vamos falar sobre Bento Gonçalves. Fim de programa. Foi um privilégio estar com você. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apoio 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 Apo